Então vamos lá, porque agora, agora tem um musical bacana no nosso programa. Vem pra cá, Kelina! Um sucesso no Brasil! Um sucesso no Brasil! Sou menina, amor, rainha Sou menina, amor, dizia amor Quem será que vai poder? Forte sedução, distinta fascinação Afrodisca, amor, será que vai poder? Forte sedução, distinta fascinação Afrodisca, amor, rainha da favela Uma imagem que hoje resisti Na rua, história viva, espelho já não me confunde Grito de liberdade, divindade, identidade Do que tua ousadinha de poder dizer que sou menina Afrodisca, amor, rainha da favela Só menina, afrodisca, amor, rainha da favela Sou menina, afrodisca, amor, rainha da favela Forte seducidão, distinta fascinação Afrodisiacão Hip-hop nacional Afrodisiacão 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 Personalidade, imantar e garoto Toda o corpo tudo, ninguém sabe de ordem Ser afro é poder Forte sedução Extinta vacinação Afrodisciador Ser afro é poder Forte sedução Extinta vacinação Afrodisciador 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 Opa, que linda! Ei, menina! Chegou quequinha, mas veio arrebentando no musical. Prazer estar te recebendo aqui, né? E vem cá, esse musical já fez parte de alguma novela, algum seriado? Ou você está lançando agora o seu trabalho? Bom, eu tenho uma bagagem imensa, trabalhei com o Alexandre Pires Alexandre Pires, tenho um ano de história com ele Participei do disco novo do IRA, do grupo de rock O IRA, do Nazi E recentemente fiz Antônia na Rede Globo, né? Um trabalho autêntico, verídico, que trata da vida de quatro meninas, jovens, de periferia, do gueto mesmo, assim, que tem o sonho de viver da música hip-hop no Brasil Foi o seriado, né? O seriado da Globo, Antônia? Ou foi em um capítulo só? Foi exibido em um capítulo esse Antônia Foi um seriado apresentado pela Rede Globo, não é isso? Sim, um seriado, e esse seriado teve tempo determinado, né? E aí depois do seriado teve uma repercussão enorme Fomos na Alemanha, no Prêmio Festival Nacional de Cinema Ganhamos o prêmio e tudo mais, até hoje passa no Canal Brasil, Antônia E estamos aí, hoje estou aqui Então, pela história que ela está me contando aqui Obrigada A bagagem dela é pouca coisa, é bem pequena, né? É Né, Aquilina? Agora, essa música, a composição é de quem? É sua mesmo? Sim, esse disco é meu disco de apresentação, álbum solo Ganhei o prêmio com ele de revelação hip-hop Pela revista DJ Sound Trabalhei com Racionais MCs em turnê nacional durante um ano E esse é o meu álbum de apresentação Então não sabe nada de música, né, Aquilina? Não conhece nada de música A gente vai conhecer Ou seja, e para a galera estar conhecendo um pouquinho mais Sobre o seu trabalho Como é que faz para encontrar a Aquilina nas redes sociais? Tá O meu circuito é o meio hip-hop black nacional, música pop Né, agora eu estou lançando, vou lançar disco novo Duas músicas novas, videoclipe novo E estamos aí, a gente vai batalhando Tá, mas o pessoal para te encontrar na internet Encontra como Aquilina mesmo Ou tem algum outro canal de acesso? Tá certo, é Aquilina, Orkut, YouTube Tem mais space Na Galeria Black, na 24 de maio Tem lá Aquilina solo E logo mais tem disco novo aí Maravilha E quando você for lançar, Aquilina Vem lançar com a gente aqui Tá convidada para fazer o lançamento aqui no nosso programa, viu? Tá certo, muito obrigada E leve o nosso abraço sempre para a sua galera E quando você quiser mostrar mais alguma coisa É só falar com a nossa produção E as portas do programa estão abertas Diga aí O pessoal da produção estava falando com a gente aqui O seguinte, pode tocar mais uma para a gente lá Porque o musical foi nota 10, não é isso? Não, é 10 Quem que é essa moça aqui? Essa moça aí Quem que é você? Não, é para avisar para tocar mais uma É porque na ficha aqui está uma só Faz a senhora mesmo que fez a ficha? É uma música, foi errado Como é que é? Tem mais uma música dela Olha, então você vê, Aquilina, que a culpa não é minha, né? Viu, Simone? Ô, Simone, vem cá um pouquinho, vem aqui Vem cá, Simone, por favor Ô, Chua, eu estou chamando a Simone Você quer largar dela, por favor? Simone, para o Brasil inteiro te conhecer aqui, ó Essas vezes eu faço alguma brincadeira com ela e tal E quando sai alguma vinheta errada, a música errada Que nem aconteceu agora, também a culpa é dela, viu? Viu, Simone? Vai lá A música agora foi a culpa da Sandra Tá bom, então, vai lá trabalhar Aê, tem que ter a diretora Ô, Celina, chega Ô, Quelina Quelina, chega para cá, então Vamos fazer o seguinte Canta mais uma aí Fica à vontade, tá? Obrigada Mostra mais um pouco do seu trabalho Programa do Jacarelo Vivo para todo o Brasil Quelina Vamos lá, Brasil É, tem que ter o dinheiro Olha e passa mal Olha e passa mal Olha e passa mal Eu acabo com essa dança Se liga na cena Cusco e não vou repetir Tô na marcação É melhor você sair daqui Corre e sai andando Eu acabo com esse baile Corre e sai andando Sai da pista Sai do baile Sai da pista Sei que o meu tipo é difícil resistir Sua mina tá do lado e você olhando pra mim Ah, tem a dó Ah, tem o sol Ter um rolê porque não estou só Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Olha como ele me abraça Olha como ele me abraça Viaja, viaja Corre e sai andando Eu acabo com esse baile Corre e sai andando Eu acabo com esse baile Corre e sai andando Corre e sai da pista Sai do baile Corre e sai da pista Sai da pista Cê vai tomar uma chel Dois na carpirinha Três na cerveja Olhando pro meu Oferecendo de bandeja Tira os peitos da minha cara Saiba que sua capivara Vê se rala Vê se paga Daqui você leva nada Você tá olhando o quê? Você tá querendo o quê? Sai daqui e desce Sai do baile Eu saio andando Vai, 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 vai Da larica Sai da pista Sai do baile Corre e sai andando Eu acabo com esse baile Sai da pista Sai do baile Sai da pista Sai da pista Vai, vai, vai Olha como bem Tanque a robatina Ai, vai, vai, vai Olha como bem Olha como bem É dele na cama Não vai praizer Para mim Oica, não vai prazer Não vai prazer Quem é prazer Então vai prazer Foi bom prazer Quem é prazer Foi bom pra você Disease song dungeon Aê, Quelina, no programa do Jacaré Você participou também de um, vamos dizer, um concurso Para a escolha de uma vocalista de um grupo Que ficou famoso, muito famoso no Brasil E você ficou entre as finalistas, foi isso mesmo? Eu não vou passar a informação porque foi o que me disseram ali Eu queria que você explicasse, né? Tá certo Reality Show Sim USBT Vou com o microfone dela aqui, por favor Quero agradecer o Getúlio Dá o seu microfone aqui, Diogo Dá o microfone do Júlio aí, por favor Troca para ela Sim, pode falar, Quelina Ei, ei, ok Quero agradecer o Getúlio Que está aqui atrás, aqui, G Obrigada O Getúlio é amigo nosso aí Sim Bacana Amigo meu também de tempo E ele falou, vamos no Jacaré Vamos lá, vamos lá, vamos lá E estou aqui E valeu a pena, né? Ter vindo aqui Porque a gente acabou conhecendo mais a sua história Tá certo E ficamos sabendo de todo o seu passado no mundo da música Porque às vezes a pessoa olha Mas não imagina toda a bagagem Toda a bagagem que se tem um artista, né, Quelina? É, tá certo Então, do reality O pessoal estava me falando que você participou Para ser vocalista de um grupo O Grupo Rouge Que fez muito sucesso no Brasil Foi isso mesmo, não? Sim, do SBT O reality show O Pop Stars De onde saiu Surgiu o Grupo Rouge Né, Aline, Karine, Fantine Patrícia Que E você ficou entre as melhores Naquela ocasião, né? E daí eu fui Fui até a final Né, e tudo mais E fui uma das finalistas E onde me disseram que Você é muito boa Tem atitude demais E você tem perfil de artista solo Né, você é muito boa Mas infelizmente não faz o perfil do Rouge Né, mas enfim O Grupo Rouge seguiu carreira Foi um grupo muito bom Com meninas queridas Um quarteto muito bacana, né? Muito legal mesmo Arrebentou o Rouge E a gente sente saudade até hoje Kelina, passa o seu telefone aí Para os nossos espectadores Vai lá Tá certo É 3681 3681 5063 Vai falar com a Elaine E nas redes sociais então É só o pessoal digitar Kelina Tá aparecendo no vídeo aí Já vai encontrar tudo a seu respeito, né? Sim, sim Tá bom, Kelina, sucesso para você Obrigada, prazer em conhecê-lo Todo meu, viu? Estamos aí Valeu, sucesso Kelina, no programa do Jacaré